Eu já vi muita gente perguntando por aqui se tinha como aumentar o número de operadores no squad em Ghost Recon Wildlands. Como vocês sabem, o padrão é de 4 operadores, no caso o jogador em si e mais 3 bots aliados. Mas é possível sim aumentar esse número de operadores por squad, tanto nos PCs quanto nos consoles. Vem comigo que eu vou te mostrar direitinho como é que faz isso. Ok, meus guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de trazer aqui mais uma daquelas dicas que você não encontra em nenhum outro canal, beleza? Eu já comentei com vocês aqui que eu tenho muitas e muitas horas de gameplay aí na série Ghost Recon. Eu sou um grande fã dessa série, joguei todos os jogos e especialmente em Ghost Recon Wildlands eu tenho aí mais de 1500 horas. Então eu acabei descobrindo muita coisa nesse jogo que poucas pessoas sabem, né? E foi com base nisso que eu decidi criar essa série aqui no canal, onde eu trago aí várias dicas que você certamente não vai encontrar em nenhum outro vídeo. Eu digo isso porque eu sempre dou uma pesquisada pra ver o que é que o pessoal tá trazendo aí e eu garanto que não tem em nenhum outro lugar, beleza? Então já se inscreve aí pra não perder as próximas dicas, todas nesse estilo. Vamos que vamos. Tudo bem. Pelo menos tô no lugar certo. É. Então, senhores, no primeiro Ghost Recon, lá de 2001, já era possível jogar com até 6 operadores no squad, beleza? Só que aí a partir do segundo jogo do Ghost Recon 2, todos os squads passaram a ter apenas 4 operadores. E aí sucessivamente, né? Até o Ghost Recon Wildlands, Breakpoint e tudo mais. Todos eles seguem sempre esse mesmo modelo, o jogador principal e mais 3 bots que acompanham a gente. Só que pouca gente sabe que existe um pequeno glitch que muda isso. E aí você pode deixar seu squad com vários operadores, se você quiser, com 8, com 12, sei lá, você decide. Vamos lá entender como isso funciona aqui passo a passo. Então confere o vídeo até o fim pra poder fazer direitinho e poder jogar aí com quantos operadores você quiser, beleza? Durante a campanha de Ghost Recon Wildlands, em vários momentos nós temos que escoltar alguém, né? Temos que seguir alguém sem ser detectado ou acompanhar algum NPC. Existem várias situações nesse sentido. Basicamente, se você selecionar a missão e falar com o NPC, ele vai te acompanhar. Então, nesse momento, basta você desmarcar a missão e ele vai ficar contigo, vagando pelo mapa ali. Só que, calma aí, que não é tão simples assim, não. Então, a primeira parte é essa, ok? Você entra na missão, fala com o NPC, depois desmarca a missão e o NPC fica contigo. Só que a graça desse negócio aqui é exatamente quando você vai acumulando vários outros NPCs no seu squad, né? Porque aí vai fazendo volume e vai ficando um negócio bem diferente da experiência convencional, não é verdade? Então, você pode repetir o processo. Vai lá e faz quantas vezes você quiser. Você pode selecionar a missão que tenha um NPC que nos segue, né? No caso, como a Silent Spade, que tem o Kozak que nos segue. Tem a missão da Caveira, que a Twitch e a Caveira nos segue. Tem a missão do Walker, que o Walker e a Bowman nos segue. Então, basta você escolher uma, vai lá e faz, sempre seguindo dessa forma. Só que é aí que entra o pulo do gato, porque tem um porém nesse processo aqui. E como é que funciona isso? Tem algumas coisas que você tem que evitar pra poder continuar acumulando NPCs. Primeiro que esses NPCs, eles só vão continuar te acompanhando enquanto você estiver vivo. Então, se você morrer, eles somem. Você tem que refazer o processo inteiro. Não morra, no caso, né? Se você der viagem rápida, eles vão sumir também. Se você falhar alguma missão, eles também somem. Se você entrar em alguma cutscene, eles também somem. Então, você tem que se atentar a essas coisas. Inclusive, a melhor forma pra você juntar vários NPCs é você começando, por exemplo, pela missão do Walker. Por quê? Porque na missão do Walker, ela tem uma cutscene no meio. Que é exatamente quando o Walker entra e fala com a gente e tal. E aí a gente sai de lá com o Engenheiro e com o Walker, né? Então, se você já estiver com outros NPCs, quando entrar aquela cutscene, os NPCs vão sumir. E você vai ficar só com o Walker. Então, faz primeiro a do Walker e depois vai nas outras, pra você não perder seu progresso. Começa pela do Walker. Aí você vai, por exemplo, pra Silent Spade. Depois vai pra Arcanjo, que é da Caveira. Se você tiver coragem, você vai lá na do Sunfish também, né? Baixa a dificuldade, vai lá e faz e tal. Vai surtir o mesmo efeito e você vai ficar com os personagens todos. É bem maneiro. Olha aí o meu squad como ficou. Infelizmente, não deu tempo pra poder pegar todos aqui pra mostrar no vídeo. Porque primeiro eu fiz a missão do Walker. Falei com o Walker lá, trouxe ele pra cá. Depois eu fiz a Silent Spade, falei com o Kozak. Depois eu fui pra Arcanjo pra poder pegar a Twitch e a Caveira. Só que conforme eu fui seguindo com a missão, quando eu falei com a Twitch, a missão, ela deu uma bugada. E aí eu não consegui chamar a Caveira, né? Entrar naquela parte da Caveira. Então acabei perdendo todos que eu tinha selecionado. E aí, enfim, eu fiz só essa primeira parte. Peguei os três e aí não prossegui porque fiquei com medo de bugar de novo e eu perder novamente o progresso e tal. Enfim, como eu já tava sem tempo pra poder postar esse vídeo aqui, eu acabei não repetindo o processo todo. Mas vocês já entenderam como é que funciona, né? É isso que importa. É só ir lá e fazer como eu falei aqui. Aqui no final eu vou deixar um link aqui pra outros vídeos com dicas incríveis que você só encontra aqui no canal, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. Tchau.